Salve, salve os seus danados! Vocês estão bão? Hoje eu vou mostrar pra vocês algumas dicas que eu peguei na internet Todo mundo sabe que hoje em dia o chumbo, a pescaria está cara, o preço subiu bastante Mas você paga um chumbo pequeno aí, 4 chumbo você vai pagar 10, 15 reais dependendo da chumbada E eu vim na internet pesquisando, achei até bacana, não sei se você já tinha pesquisado na internet A chumbada, feita de vela de carro, tá vendo? Feita de vela de carro, olha que bacana, aquela parte branca dela, eu estourei, tá vendo? Estourei essa parte aqui branca, porque esse aqui eu vou pescar na represa, tá vendo? Esse aqui já serve pra você pescar no mar, porque ele fica mais pesado, tá vendo? Eu vi essa dica na internet, achei bem bacana, não sei se você já tinha visto aí na internet Ele tem o próprio negocinho aqui, pra você estar encaixando e a linha, tá vendo? Está amarrando, achei bem bacana essa dica aqui Pesquisando na internet, acabei achando Falei, vou fazer um vídeo pra estar compartilhando com o pessoal do canal aí Às vezes você está afim de comprar chumbada, né? Você vai num mecânico aí perto da sua casa, aí você pede pro cara, o cara até te arruma Porque o cara vai jogar fora isso aqui, isso aqui é sucata Eu fui num amigo meu aqui, o Julião aqui da mecânica, pedi pra ele me dar uma sacola de vela Aí a chumbada hoje eu não preciso mais, tá vendo? E aqui dá até pra você usar a chumbada correndo também Você deixa ela solta aqui Até pra você pescar também, eu estava vendo Pra pescaria de carpa, pra um chuveirinho da carpa também Dá porque ela vai ficar correndo aqui, tá vendo? Vai ficar correndo De boa A dica é muito boa E também eu quero compartilhar com vocês aí um suportinho de vara Que eu fiz, esse aqui eu fiz mesmo Esse aqui eu não pesquisei nada, tá vendo? Que bacana, tá vendo? Esse aqui já faz um bom tempo que eu tenho ele Mas só que eu aprimorei ele, né? Fiz um modelo mais novo Tá vendo aí, ó? De cano, PVC, ó Aí que eu fiz, entortei um pouco aqui no fogo, ali no fogão Tá vendo, ó? Coloquei uns parafusos Ó, uns parafusos Varando do outro lado, ó Tá vendo? Aqui vai dar até a altura do próprio cabo da vara Tá vendo aqui, ó? Ó que bacana que fica, ó Tá vendo aí? Bem bacana isso aqui, ó Já tem um... Já fiz, acho que foi três Três que eu tenho aqui, ó Vou botar para vocês os outros também Eu fiz um reto, ó Tá vendo? Pescarinha de barranco não tem igual Essa fita aqui eu passei mesmo para dar um charme Para ficar uma coisa diferente, né? Mas não precisa nem passar fita, ó Fica firme Aqui você pode pescar carpa Pode pescar qualquer outra coisa Tá vendo aí, ó? Aí é leve Cabe na bolsa Eu coloco dentro da minha bolsa Fica levinho, ó Aqui é alumínio Achei essa sucata que estava lá na garagem jogada Aí eu falei, vou fazer E aí eu falei, ó Deixa eu compartilhar com o pessoal lá do canal, né? Pesca é danada Bem bacana Vou mostrar também o outro negócio aqui Que eu fiz aqui Outra dica para vocês, ó Você vai no riacho grande Você compra Aqueles sininhos Aquele sininho duplo E você faz mais outro com ele, ó Ó que bacana Ó esse sininho que eu fiz, ó Comprei o pregador, tá vendo? Ó Aqui, ó Peguei a chave de fenda Apertei Tá vendo? Apertei aqui para ficar o negócio Para encaixar na ponta da vara Esse aqui também fui eu que inventei, ó Muitas vezes eu vou pescar O pessoal vê e fala Pô, mano Como que você fez isso aí? Eu falei, ah Inventei, pô Tava lá sem fazer nada Acabei inventando Tá vendo aí que bacana? Sempre eu gosto de ficar inventando as coisas aí Para pescaria Porque facilita também, né? Ficar sempre comprando as coisas As coisas tá caro também E eu sempre Sempre É inventando E outra também Você Você vai pescar Não tem uma miçanga Quer pescar Aí você vai na sua casa Se você olha Pô, tá mano Não tem uma miçanga Para pescar uma carpa Aí você vai ali na estante Perto do cabo da internet Você acha esse cabinho aqui, ó Internet, ó Tá vendo? Esse cabinho amarelo Quando você compra o Wi-Fi Ele vem junto Para você colocar na rede Tá vendo? Ó Esse cabinho aqui Já peguei muita carpa Com esses cabinhos aqui, ó Ó Você tá vendo? Ó A miçanga E o cabinho No lugar da miçanga Eu uso esse cabinho Sempre uso esse cabinho Você quer ver como que ele fica? Deixa eu ver se eu tenho um aqui Para estar mostrando para vocês aqui Ó Vai ficar assim, ó Tá vendo? Esse daqui é um anzol pequeno Mas você pode cortar aqui Maiorzinho Pode estar encaixando Um anzol 16 Aí 15 Que seja para você Estar fazendo a pescaria de carpa E aqui dentro Eu cortei um pedaço de rolo E encaixa aqui dentro Para ele não ficar andando A maioria das minhas pescaria Que eu fiz aí Que eu peguei a carpa Foi através desse sistema aqui, ó Sempre umas coisas que eu Que eu gosto de inventar também E eu invento várias coisas Tá vendo aí, ó Ó Que bacana Esse aqui foi eu que inventei aqui O Wi-Fi Esse pessoal Colocou o nome de Wi-Fi Porque toda vez que eu vou Eu batia só nele As carpas Tem vezes que eu catei Quatro carpas Só com isso aqui Eu não tinha miçanga Aí eu fiz com esse aqui Esse cabinho amarelo Tá vendo? De rede, ó Ele veio um para o vizinho aqui E outro aqui Para você encaixar no computador E outro no Wi-Fi Para se tornar uma rede Na rede, né? Meu, tem várias coisas aqui Que eu Que eu sempre estou inventando Olha essa isca aqui Artificial Que eu fiz Isso aqui eu vou até mostrar Para vocês também, ó Ó Um pedacinho de chapa Que eu achei na rua Eu falei Eu vou testar ele Quando eu for no mar Eu vou testar Ó, que legal Que bacana Eu tenho certeza Isso aqui funciona Vai funcionar Tá vendo aí? Ó que bacana Isso aqui Se você pescar no mar E ir batendo Ela, eu tenho certeza Que pega Pega assim Tem várias coisas aqui Que eu já fiz Quer ver? Vou mostrar para vocês agora A vespa Aí, ó A vespa Ó a vespinha Que eu fiz, ó Pescaria de tilápia Tá vendo aí? Ó a vespinha Ó A coisa que eu É que eu não tenho paciência De pescar Jogar e arremessar E ir puxando Eu não tenho Essa daí Eu não tenho paciência Inclusive Eu tenho um pouco De ansiedade Eu sou muito ansioso E eu não tenho É Ficar puxando Jogando, puxando Jogando, puxando Pra mim já não Não dá Tá vendo? Olha aquele bacana A vespinha Tá vendo a vespinha? Essa vespinha aqui Os caras falam Que a vespinha do mal Aí, às vezes Vai saber se não pega, né? É coisa que eu gosto de inventar Sempre estão inventando aí Na Na minhas pescaria É isso aí Beleza? Espero que vocês estejam gostados do vídeo Aí algumas coisas aqui Eu vou falar que não fui eu que fiz Eu peguei essas dicas aqui na Na internet Muitas coisas aqui eu peguei na internet Mas o porta O porta-vara E o Até mesmo o sininho aqui, ó Foi eu que inventei Beleza? Aí fica a dica pra você Até mais fácil pra você Você vai lá na vara Colocando a pontinha da vara Até pra tirar Não precisa Não tem Ficar apertando forte Tá vendo? Mais fácil Tá vendo? Eu costumo quando eu tirar aqui Pô Pô Bem nos shorts aqui Pra mim não ficar perdendo Beleza? Aí vai a dica aí Do pésquer danada Beleza? Aí, ó Usa isso aqui Que eu vou falar pra você Dá certo Nas pescarias de carpa Vai acertar carpa Carpa Acerta com isso aqui, ó Pode pôr sem medo Vai pescar carpa Pode colocar lá Que você vai acertar Beleza? Uma dica aí Pra você estar Economizando um pouco De dinheiro aí A gente sabe Que as coisas Não tá fácil Puder Inventar, né? Ah, e tem um outro também Que eu inventei aqui também, ó Ó Tá vendo aqui, ó Esse aqui Pra quem conhece ele Viu Ele fez estraga, hein? Pra caralho Isso aqui é matador Esse aqui eu tirei Através do Palambari Falei Se o Palambari serve O outro peixe vai servir também Aí eu peguei, ó Coloca a massa aqui Chumbado aqui Arremessa e deixa É um cara atrás do outro Ele foi pescar aí Eu, o Denis O Buji O Rodrigão Vixe Só patia nisso aqui, ó Eu peguei acho que mais de Mais de sete, oito caras nele aqui, ó E os caras brutos Tá vendo a miçanga? Ó o Wi-Fi que eu falo pra vocês, ó Ó como que ele vai aqui, ó Tá vendo aí? Ó Ele vai assim, ó Tá vendo aí que bacana? Beleza? Espero que você esteja gostado Da dica aí do pesca é danada E é isso aí Beleza? Só pra fortalecer vocês aí E espero que você faça e dê certo Nas suas pescarias Pra facilitar também na grana, né? Que hoje em dia tá complicado Beleza? Vamos que vamos Chama! Tchau! 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 Obrigado.